Aqui eu tô utilizando a minha frigideira e ela vai dar o formato pro meu ovo, que lá no restaurante é muito importante. A questão da aparência, mas se você não quiser comprar essa frigideira, eu nem tô vendendo essa frigideira não, muita gente falou que eu tava e eu não tô, tá gente? Não precisa, você pode fazer na que você tiver na sua casa, vai dar certo do mesmo jeito. Meus amores, olha só, gente, peguei minha frigideira, coloquei ela aqui no meu fogo, fogo tá alto, viu? Médio pra alto, porque o meu fogão aqui também o fogo é fraquinho. E aí você vai colocar, eu como o meu aqui é esse de bolinha, eu vou colocar metade da bolinha de água. E aí se o seu for a frigideira normal, você coloca uma quantidade que tampe o fundo todo. E aí você vai deixar essa água ferver. Nós vamos acrescentar aqui também uma pitadinha de sal em cada ovinho, que é pra dar o gosto. E aí, gente, como é pouquinho água, olha só, ferve bem rapidinho. Agora vem o segredinho pro seu ovo ficar bem inteirinho. Nós vamos colocar alguns pinguinhos de vinagre. Meus amores, cuidado pra não cair muito vinagre, viu? É só um pouquinho, tá? E aí, ó, aqui eu quebrei o meu ovo no pires, pra evitar de ter algum estragado, que da outra vez eu contei com a sorte, né? Mas é porque eu sabia que meus ovos estavam novinhos, gente. Mas aí vocês falaram comigo, ah, pode ter algum estragado, realmente. E aí, olha só, gente, não precisa de óleo, nem de azeite, nada. Vai dar certinho, o seu ovo fica muito gostoso. Se você quer o ovo com a gema mais mole, você pode deixar aproximadamente 6 minutos. Se você gosta dele mais bem passado, você pode deixar 8 minutos. Então, ou seja, demora bem mais. Por isso que no restaurante a gente não faz assim, porque demora, né? Então, é frito mesmo que a gente faz, tá bom? Comenta aqui embaixo, então, se você gosta do ovo frito, no óleo mesmo, ou se você gosta na água, ou se você faz de outra maneira, tá bom? E aí você vai tampar e deixar o tempo que eu falei com você. Aqui o fogo tá mais baixo, ó, pra ele cozinhar. Então, quando ele estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Meus amores, prontinho. E olha só, gente, passaram-se 7 minutinhos. E ó que beleza que fica. Pode desligar o fogo aí, mãe, fazer por favor. Coloquei aqui em cima pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Olha só, gente, como que fica. Sequinho. Não... Ó como é que ele fica bonito. É por conta do vinagre, viu, gente? Que ajuda ele a ficar assim, ó, inteirinho. Então, mesmo que você estiver fazendo na sua frigideira aí, é legal você colocar. Mas é só algumas gotinhas, porque o vinagre tem um gosto forte, senão ele vai dar gosto no seu ovo. É só algumas gotinhas de vinagre e uma pitadinha de sal. E aí você tampa. A tampa também é muito importante. Vai ajudar o seu ovo a cozinhar e a ficar assim, ó. Então, se você não pode com óleo, nem com nenhum tipo de gordura, e quer o ovo mais saudável, essa é uma forma de você fazer. Meus amores, esse vídeo aqui foi um vídeo muito pedido. Eu já li vários comentários de pessoas me pedindo pra fazer arroz em grande quantidade. Tem gente que fala que não consegue fazer muito arroz. Consegue fazer só um pouquinho. Quando faz um pouquinho, fica soltinho, dá certo. Quando faz muito, o arroz fica sem gosto, o arroz queima. Aí eu vou passar as dicas pra vocês, tá bom? Então, pra você que tem restaurante, e tem marmitaria, e tem dificuldade em fazer o arroz, ou quer começar o seu próprio negócio, ou vai fazer um almoço no final de semana pra família toda, um aniversário, um churrasco, quer arroz em grande quantidade, vou passar pra vocês as dicas e as medidas certinhas, tá bom? Começando aqui pelo arroz. Gente, aqui eu tenho dois quilos de arroz, de boa qualidade, tipo 1, a marca aí da sua preferência, mas escolhe uma marca boa, que tá escrito tipo 1 no pacote. Aí os grãos são mais clarinhos e maiores. É um arroz que não precisa de ser lavado, e você vai ter um resultado melhor. Não adianta você querer um resultado bom, escolhendo um arroz de péssima qualidade. Você vai conseguir fazer a receita, mas o resultado não vai ser igual, tá bom? Dois quilos de arroz. Aqui eu não vou fazer o meu arroz com aquele tempero caseiro que a gente usa aqui. Pode ser feito? Pode. Mas em restaurante, geralmente é feito só com sal, pra ficar aquele arroz bem branquinho e bem soltinho. Então eu tô utilizando 88 gramas de sal pra dois quilos de arroz. Se você for medir em colheres de sobremesa, levanta a colher aí, mãe, pessoal, vem. São seis colheres de sobremesa de sal, tá vendo? Olha só, você vai encher sua colher assim de sal, medir seis colheres para dois quilos de arroz. Em óleo, a gente tá utilizando 100 ml de óleo para essa quantidade aqui. Não é muito, mas é o tanto o suficiente pra você ter um arroz soltinho. Gente, ter um copo medidor em casa é muito importante. No seu negócio nem se fala pra você conseguir fazer as medidas com precisão. Caso você não tenha um copo medidor em casa, você pode medir até na mamadeira aí que dá certo, no liquidificador, tá bom? 100 ml. Mas se você quer saber as medidas em colheres de sopa, aproximadamente 8 colheres de sopa de óleo, tá bom? 100 ml. Então essas são as medidas aí. A água depende um pouco também da qualidade e da marca do arroz que você tá utilizando. Aqui eu vou colocar 4 litros de água, aproximadamente. Então já coloquei 2 litros ali pra ferver. E aí eu vou fazer pré-cozido e depois eu vou colocar os outros 2 litros, tá bom? As dicas agora da panela. Escolhe uma panela, gente, de fundo grosso pra você fazer arroz. Se você escolher uma panela muito fina, o seu arroz vai queimar. Então o arroz tem que ser feito na panela de preferência de fundo grosso, tá bom? Um tacho bem grande igual esse aqui. Pra você mexer o seu arroz tem que ser colher de madeira, tá bom? E aí agora então a gente vai colocar o óleo. A panela já tá quente, viu gente? O fogo tava baixinho enquanto eu tava conversando com vocês. Vou colocar o arroz. E vou mexer. Por aproximadamente 5 minutinhos. É muito importante esse tempo de torrar o seu arroz. Mexer bem, com firmeza. Então escolhe uma panela que você consiga mexer. O arroz ele vai render, então tem que ser uma panela grande. Tem que tá sobrando pelo menos a metade da sua panela aí pro seu arroz render. Se o arroz for melhor, uma qualidade melhor, ele pode render mais ainda, tá bom? E aí tem que ficar 5 minutinhos torrando aqui o nosso arroz. Então eu vou mexer aqui e já vou. Meus amores, olha só. Minha mãe torrou aqui o arroz por 5 minutinhos. É importante, viu? Aqui tem a nossa água agora. 2 litros de água já fervendo. Vou colocar o sal nela e misturar. E aí a gente vai virar lá no arroz. Gente, olha só. Fica um fundinho de sal lá no seu liquidificador. O que que você faz? Deixa um pouquinho de água, balança e vira aqui pra sair todo o sal. Tá vendo? Pronto. Agora você mistura bem. Tira todos os grãozinhos de arroz que ficou na lateral da sua panela. Essas dicas são importantes, porque senão esse arroz vai ficar cru aqui do lado. Abaixa o seu fogo e tampa a sua panela. E aí a gente vai deixar essa água secar. O tempo, ele depende da potência do seu fogo, da espessura da sua panela e da marca do seu arroz. Então não tem como eu falar com precisão pra vocês. Mas aí você abre, destampa e vê. Tá bom? Se tiver sequinho o seu arroz, aí você já pode colocar a segunda água. Então agora eu vou colocar mais 2 litros de água ali pra ferver. Enquanto seca aqui o nosso arroz. E eu já volto com vocês. Meus amores, olha só, nossa água já secou. Gente, o fogo tá bem baixinho, quase não dá pra ouvir. Tá bom? Minha mãe abaixou mais ainda pra eu poder falar com vocês. Quando sua panela você vê que acabou aquele cheadinho que geralmente fica, é porque geralmente já secou. Tá bom? Aí você vai abrir e vai olhar lá no fundo. Porque às vezes por cima tá sem água, tá seco, né? Com aspecto de seco. Mas lá no fundo ainda tem água. Aí você vai pegar a colherzinha e vai olhar lá no fundo. Se tiver sequinho o arroz lá, é porque já tá bom. Tá bom? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos deixar a nossa panela entreaberta, vamos desligar o fogo e vamos deixar descansar por uns 20 minutos mais ou menos. Lá no restaurante é assim que faz, gente. Por quê? Geralmente a cozinheira chega, prepara o arroz, deixa pré-cozido e aí vai fazer as outras coisas. E aí esse passo da sua receita vai deixar o seu arroz com os grãos ainda maiores e o arroz ainda mais sequinho. Então pode já virar a segunda água aqui? Pode. Mas eu aconselho vocês e lá no restaurante a gente fazia dessa maneira. Deixa descansar por uns 20 minutinhos, meia hora. Com a panela entreaberta e aí depois você liga de novo e vem com a segunda água fervendo e coloca no seu arroz. Aí vai ficar perfeito. Tá bom? Então vou deixar descansar aqui e volto com vocês quando tiver dado o tempo. Meus amores, voltei, gente. Passaram isso aqui meia hora, tá bom? E nós vamos colocar agora a nossa segunda água aqui no nosso arroz. Gente, uma dica. Se você tá fazendo aí pra sua marmitaria, pro seu restaurante, como que você vai fazer? Vai fazer e deixar desse jeitinho aqui. Aí você vai tampar a sua panela e quando tiver faltando meia hora pra você começar a servir o seu almoço, aí você coloca a segunda água no seu arroz. Aí vai sair aquele arroz quentinho, perfeito, na hora certinha do seu almoço. Tá bom? Vou aqui agora então. Minha mãe já ligou o fogo, tá bem baixinho. Como que faz? Mistura por cima primeiro, né mãe? É. Pra soltar um pouquinho, só por cima. Não tem necessidade de misturar o arroz todo. Porque ele tá soltinho, olha só, gente, como que rendeu. E aí agora nós vamos colocar o restante da água que tá ali fervendo. Se pôr água fria, dá errado. Viu? Tem que ser a água fervendo. Aí nós vamos tampar a panela e deixar ele secar novamente. Daqui uns 10 minutinhos eu vou deixar a minha tampa entreaberta. Pra facilitar também a minha água secar aí. Primeiro eu vou tampar totalmente a panela e daqui a pouco eu vou deixar a tampa entreaberta. Colocamos toda a água, ó, 2 litros de água fervendo. Olha só, vai render a panela lotada. Pode fazer essa quantidade aqui na sua marmitaria que vai dar certinho. Tampa, abaixa o fogo e deixa secar. Daqui a pouco a gente vai vir aqui deixar a panela entreaberta. Tá bom? Meus amores, prontinho. Vocês estão vendo a fumacinha subindo, gente? Olha só que lindo que ficou o nosso arroz. Quase não coube na nossa panela de tanto que rendeu. Por isso que é importante você fazer esse passo a passo. Que o seu arroz vai ficar branquinho, soltinho, temperado. Vai render bastante. Todos os seus clientes e a sua família, é claro, vai elogiar. Tá bom? Olha que panelão de arroz, gente. O fogo já tá desligado. É bem rapidinho. Eu não medi o tempo aqui pra vocês, porque igual eu falei com vocês, depende do arroz, do seu fogo, depende da espessura da sua panela. Mas deve ter ficado uns 10 minutinhos mais ou menos. Tá bom? Ou até você ver aí que secou. Coloca a colher lá embaixo e aí você levanta pra ver se tá sequinho. Se tiver, é porque tá pronto. Geralmente, às vezes, os grãzinhos de cima ficam alguns com aspecto um pouco cru. Mas você vai ver lá embaixo. Se tiver cozidinho, é porque tá pronto. Tá bom? Olha que lindo, gente. Super fácil, né? Comenta aqui embaixo se tem alguma dica que eu dei nesse vídeo, que vocês não sabiam, que agora vocês vão colocar no arroz de vocês, pra você ter esse resultado que eu tinha lá no restaurante e que eu conquistei todos os meus clientes. Tá bom? Meus amores, a quantidade de óleo que a gente utilizou, tá vendo? Foi suficiente. Fica um arroz soltinho, mas a quantidade pro tanto de arroz, olha só, é bem pouquinho. E o sal, gente, é a quantidade suficiente pra deixar o seu arroz com sabor. Não ficar aquele arroz sem gosto de nada. Fica um arroz bem temperadinho, mas não fica salgado. Tá bom? Mas aí você pode também mexer na sua realidade e colocar pra mais ou pra menos, você que sabe. Tá? Sobre a marca que eu tô utilizando aqui, hoje eu tô utilizando o arroz Camil. É o que eu comprei aqui pra casa, que é um arroz que eu considero muito bom. Tem melhores também. Tem prato fino, tem tio João. Qual mais, Lani? Tem mais algum? É esses, né? Filé com nobre. Filé com nobre. Esses são arroz que eu considero bons e que se você seguir esse passo a passo aqui, você vai ter esse resultado. Tá bom? E tem outros tipos de arroz também que pode ser que você siga esse passo a passo aqui, mas não tenha esse resultado, que são um pouquinho diferentes. Tá bom? Mas vai dar certinho. Então, quer fazer o arroz igualzinho que eu fiz aqui, compra o arroz Camil e segue todas as medidas que vai dar certinho. Não tem erro. Tá bom? Não esquece também de abaixar o fogo e utilizar uma panela grande e de fundo grosso, uma colher de madeira pra você mexer, tá? Meus amores, então vamos começar. Aqui tem um litro e meio de água. Eu vou colocar uma colher de sobremesa bem cheia de sal e uma colher de sopa de azeite. E aí, gente, eu vou colocar o meu macarrão. Então, utilizando o macarrão a malha, pacote de 500 gramas. E aí, rapidinho, o seu macarrão vai entrar pra dentro da sua panela. Aí, você vai mexendo sempre, até ele começar a cozinhar. Tem que mexer pra ele entrar dentro da panela e pra ele não grudar, tá bom? Eu vou fazer aqui no meu fogo baixo, com a panela destampada e vou mexer sempre. Vou deixar 8 minutinhos, que é o tempo que eu acho que fica bom, que eu já conheço aqui o meu fogão e a minha panela. Na sua casa deve ser aproximadamente esse tempo também, tá bom? Quando o macarrão tiver cozido, então, eu volto pra gente continuar. Meus amores, olha só, gente, nosso macarrão que lindo que ficou. Soltinho, cozidinho, ficou 8 minutos, tá bom? Gente, aí você lava, deixa escorrer bastante e agora coloca uma colher de sopa de azeite. Aí, o seu macarrão vai ficar aí bem soltinho. Mesmo que você demore a refogar ele, não tem problema, porque ele não vai engrudar, tá bom? Agora, nós vamos fazer aqui o nosso alho e o preparo do nosso tempero do macarrão. Meus amores, minha panela aqui já tá aquecida. Aí, eu vou colocar aqui agora o azeite. Tem meia xícara de azeite, viu, gente? E agora, eu vou colocar o alho. São 200 gramas de alho, minha mãe descascou e picou em lâminas. Esse corte fica bem bonito. Meus amores, o fogo tá baixo, viu? Mas o fogão é industrial, é um pouquinho mais forte. Então, na sua casa, se você ver que não tá fritando, aí você aumenta o fogo um pouquinho, tá bom? Meus amores, aí você vai mexendo sempre e olha como que já vai ficando douradinho. Importante você não sair de perto do seu alho, tá? Porque não pode queimar. Se queimar, fica um gosto amargo, fica feio. O alho tem que ficar douradinho, porém não pode queimar, tá bom? Mexer sempre é importante. Prontinho, meus amores. Olha que lindo, gente! É bem rapidinho, tá? Agora minha mãe deixou o fogo bem baixinho. Vamos colocar uma colher de sobremesa do tempero caseiro aqui do canal. Deixar ele dourar. E acrescentar uma cebola friturada. Meus amores, olhem só. Gente, dois minutinhos mexendo e já tá bom. Aí você vai colocar agora duas colheres de sopa de água. Fica maravilhoso, gente, essa receita. Pode fazer por minha conta, tá bom? Lá no restaurante, no dia de tropeiro, essa receita aqui era um sucesso. Macarrão ali óleo combina com tropeiro, porque é um macarrão mais simples, com menos ingredientes. E o tropeiro já tem bastante ingrediente. Tem bacon, torresmo, linguiça. Então combina bastante, tá bom? É uma dica aí pra você fazer no seu restaurante. Tropeiro e macarrão ali óleo, no mesmo dia. Se você já fizer uma macarronada, por exemplo, não combina com tropeiro. Então as pessoas que comerem o tropeiro, talvez não vão comer o macarrão e vai acabar sobrando. Então se você faz marmitex também, é uma dica muito importante combinar os pratos. Então se hoje é dia de tropeiro e vai fazer macarrão também, faça o macarrão ali óleo, desse jeitinho aqui que eu mostrei pra vocês. Olha só que lindo que tá. Tá um cheiro de alho tão gostoso. Agora é só virar o macarrão. Vai colocando aos pouquinhos e misturando. Olha isso gente, que delícia. Olha essa fumacinha, esse cheirinho. Maravilhoso. Meus amores, olha só. Pra quem tem dúvida, eu esqueci de mostrar. É assim que a gente pica o alho óleo. Vai picando em lâminas com a faquinha de serrinha, tá vendo? Não tem segredo. Minha mãe vai picar um pouquinho aqui e fritar só pra colocar por cima pra gente decorar. Meus amores, olha só isso aqui gente. Colocamos aqui por cima um pouquinho de alho frito e olha que charme que ficou. Esse macarrão é isso. Macarrão, alho e óleo. Então ele é feito com azeite e com bastante alho. Tem que fazer o alho frito, viu? Que é o que dá o charme nessa receita. É simples e muito gostoso. Minha mãe ficou feliz com o vídeo de hoje, que é o macarrão preferido dela. Gente, comenta aqui embaixo qual que é o seu macarrão preferido. Se é macarrão de forno, macarronada. Eu vou ler e responder todos os comentários, tá bom? E aí se tiver algum macarrão que eu não fiz ainda, eu vou fazer aqui no canal. Meus amores, então agora a gente vai começar aqui, tá? Nós vamos virar o nosso feijão todo na nossa tábua, pra gente poder catar, tirar todo, qualquer pedrinha, qualquer coisinha que tiver no feijão. A gente vai tirar fora, pra poder lavar o feijão em seguida e depois a gente colocar pra cozinhar. Então você vai catando aí o seu feijão, montinho por montinho, pra não correr o risco de você cozinhar nenhuma pedrinha junto. Pra você comprar o seu feijão, é legal você escolher um feijão mais clarinho, tá? Um feijão que não esteja com pedacinhos quebrados, viu? Se você pegar o pacote de feijão e tiver tipo aquelas areinhas atrás do feijão, aqueles parelinhos, aí o feijão pode estar com algum bichinho já, tá? Então além de você olhar a validade, além de você comprar um feijão de qualidade, você escolhe um feijão mais claro e um feijão que não esteja com pedaços quebrados. O nosso aqui, ó, quase não tem nada, tá? É um feijão de boa qualidade. Nós lavamos o nosso feijão, nós vamos colocar ele aqui na nossa panela de pressão, tá? A panela, ela tá com 3 litros de água, viu? Pode ser fria e pode ser quente. Se for quente, melhor ainda porque vai ser mais rápido que o seu feijão vai começar a ferver. E aí você vai colocar uma colher de sopa bem cheia de colorau. Colorau de boa qualidade. O que que vai fazer o seu feijão ficar com a cor bonita? O colorau. Tem pessoas que gostam de colocar o colorau na hora de refogar. Também dá certo, mas não é a mesma coisa. O legal é você colocar o colorau na hora que você for pôr o seu feijão pra cozinhar. Agora você vai acrescentar também 2 colheres de sopa bem cheia de caldo de carne. De boa qualidade também. Tudo junto aí no seu feijão. E aí a gente vai misturar, tampar e levar pro fogo. Gente, com a panelinha tampada, tá? Vou levar pro fogo. O fogo ele é alto até o nosso feijão começar a pegar pressão. Bruna, quando que começa a pegar pressão? Quando começa a fazer aquele barulhinho, tá? Aí significa que lá dentro já tá fervendo. Então você pode abaixar, deixar no mínimo pro seu feijão não queimar e cozinhar com calma, viu? Já vai sair de lá um feijão bonito com caldo grosso, pronto pra gente refogar e finalizar o feijão. Meus amores, olha só, gente. Que beleza de feijão bonito. Igual eu mostro pra vocês lá todos os dias quando eu filmo o nosso self-service. Fica aqui, ó, 30 minutos cozinhando. Depois que ficou 30 minutos cozinhando, o que que você vai fazer? Você vai desligar o seu fogo e não vai tirar a pressão. Vai deixar a pressão ir saindo sozinha. E aí nesse tempo ele vai continuar cozinhando. Então é 30 minutos cozinhando depois que pegou pressão. Então vamos lá. 10 minutos até pegar pressão e ferver o seu feijão no fogo alto. Ó que lindo, gente. Muito bonito. Aí 10 minutos. Você vai depois abaixar o fogo. Abaixou o fogo. Que grosso que já fica. A gente nem refogou ainda. Você vai deixar mais meia hora. Deixou meia hora, você vai desligar. Mas não tira a pressão nem destampa nada. Deixe o seu feijão continuar ali cozinhando. Por mais, pelo menos, meia hora. E aí vai ser o total de uma hora então que ele vai ficar fechadinho dentro da panela. E vai sair assim, ó. Inteirinho, porém bem cozido e derretendo. Muito bonito. Agora a gente vai refogar aqui o nosso feijão. Meus amores, agora a gente vai aqui refogar o nosso feijão, tá? Panela já tá quente. Sempre deixe sua panela esquentar um pouquinho antes de você começar a refogar. Nós vamos usar aqui meia concha de óleo. Já é suficiente já pra um quilo de feijão. E uma colher de sopa de tempero de alho e sal. Tempero caseiro que a gente faz aqui no restaurante. E usa pra quase tudo. Se você ainda não viu esse vídeo... Olha só como é que fica bonito, tá vendo? Tem que deixar dourar o seu alho. Tem que deixar a sua panela esquentar. Porque senão o seu comida não fica com aquele sabor, aquele gostinho. Que o pessoal gosta. Esse tempero aqui, gente... Ele tá aqui no canal e é fácil demais de fazer. E a gente usa pra tudo. Pra verduras, pra carnes, pra massas. Dá super certo. Então, quem não assistiu ainda, eu recomendo assistir. Porque esses temperos comprados, às vezes tem muito sal. Às vezes tem muito sódio, conservante. E a sua comida não fica com esse gostinho assim caseiro. Você vai acrescentar também aqui na panela, ó. Uma colher de sobremesa rasa de alho frito. Esse alho frito é a gente que fez aqui também, viu? Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Que eu vou gravar um vídeo ensinando como que a gente faz o alho frito aqui. Douradinho, né? Douradinho. E agora a gente vai fazer o que? Virar o feijão. Olha só. Nós nem refogamos ainda. Acabamos de refogar. E o feijão já tá com caldo grosso. Já tá com a cor bonita. Então depende muito do jeito que você vai cozinhar ele aí. Olha só. Se você fizer como a gente fez aqui. Tenho certeza que o pessoal vai elogiar o feijão aí da sua casa. E agora você vai misturar. Misturar bem. E depois deixar mais uns minutinhos aí pra acabar de pegar o tempero. E vai tá pronto o seu feijão. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto